Música O Repórter das Agora Escola aqui já no centro de Teresina, aqui Ponte da Amizade, uma blitz já realizada aqui, já pela comandante do primeiro batalhão, a Coronelza, já aqui, uma arma de fogo já apreendida numa blitz aqui. Essa operação está acontecendo diariamente na nossa área e estamos atuando, fiscalizando e dando a resposta para a sociedade e neste momento fizemos a apreensão de uma arma de fogo, munição e a prisão de dois elementos. Quem estava com essa arma aí, comandante, dos dois? Era o Dionísio, o Dionísio, e segundo informações, segundo informações, eles dois vêm cometendo assaltos diariamente em Timão. Essa arma não é minha, não estava comigo não. E de quem arma? Estava com ele. É dele, essa arma é sua, meu jovem? Não é que tem rodão, rapaz. Você quis fugir da blitz? Fugir de blitz não, ia parar onde tinha a moto, tinha a moto aqui, eu não roubei nem matei. Passou em movimento a arma? Em movimento não, a senhora me mandou parar, porque aquela nasceu, tenho que ser sincero. Essa moto é sua? É minha, comprei e paguei, mas... A polícia disse que você já tem passagem pela polícia? Tenho uma vez. Qual foi a tua bronca? Hã? Qual foi? Andando com gente que não presta. Assalto? Não. Tráfico? Não. E o que foi? Foi pego com arma de fogo? Ele estava com arma de fogo. Na outra vez? Hã? Na outra vez que caiu, tu caiu. Justamente. Finalizando, quem foi vítima deve procurar a central. Desses dois indivíduos? Para reconhecer. Força tática, primeiro batalhão, os policiais de área, a comandante aqui à frente dessa operação, arma de fogo. Eu não sei nem que arma é essa, mas é uma arma que mata. Está aqui munição. Essa aqui é perigosa, meu amigo. Policial Celmeiro, motoqueiro tático. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.